E aí galera, quem fala que é o Escoleteiro, dessa vez trazendo mais um vídeo, dessa vez como jogar com o Maldamba, como foi muito pedido, vamos rapidinho aqui as skills, temos uma cobra gostadeira galera, a cada 10 ataques você ganha um ataque diferenciado, você não escolhe a hora de soltar, tua cobra vai ficar rocha e vai lançar, ela vai pular em cima da galera aí, e vai dar um dano quando você ganha um ataque, considerável e vai dar meio que um stunzinho, temos também o Espírito de Cura, você fica spamando em quem você quiser, temos o Deslizar, que você vira uma cobra e desliza para você sair dos ataques, se você não toma ataque e corre mais rápido, temos também a Cabassa, estou falando rápido galera, temos também a Cabassa, ela vai curar galera, ao mesmo tempo que ela cura, ela dá um dano considerável muito bom também, e temos também a nossa ult, que eu digo assim que é meio que um Fear né, vai dar um dano, primeiro conselho que eu dou, fique sempre perto do seu, do seu tanque galera, independente, aqui no caso o tanque era o menino ali, a gente tinha que ficar ali, o tanque era o Rooks né, se fosse o Fernando, eu ia gostar, mas não era né, não tem muito o que a gente fazer, olha o Endinho rapaz, mas sempre está curando, boa o Endinho, porque a cura dele, pelo menos ao meu ver, é muito boa galera, e agora que a Ing está nerfada, então fica melhor ainda, uma outra opção para você jogar, sempre do lado do seu tanque, e sempre espalhando as skills galera, para você poder ter essa cobra cuspideira né, para a gente poder dar um dano a mais, esse é o conselho que eu dou, a Ing está ali, deixa ela ali, vamos ficar, uuuh rapaz, vamos ficar sempre junto do, do nosso tanque, mas sempre procurando relar galera, que a gente está com pouca vida também, nossa senhora, nossa senhora, eu vou morrer agora, eu vou ter que usar isso tudo em mim, nossa jogou bem, tem muito o que a gente fazer ali, o Endinho está jogando bem rapaz, vamos ficar só curando aqui, o problema é que alguém tem que matar o Rooks está ali em cima, deixa ele lá, não, não dá cara aí não, não dá cara aí não menino, vamos lá, vamos lá, ele está aqui, ele não é tão forte galera, não sei por que a galera está picando ele, para ser bem sincero, é um tempo bem fraquinho, oh, conseguimos dar o ataque a cobra cuspideira galera, vamos lá, oh, estamos matando, estamos matando bastante, vamos lá, vamos ajudar aqui, esse time nosso, foi mal galera, eu parei de falar aqui, é, esse time nosso tem uma porcentagem de heal muito alta né, eu e o Groover aqui jogando junto, o healando o outro, eu heal ele, ele heal eu, eu achei que não ia dar certo, a hora que eu vi os picos, para ser bem sincero, falei, nossa tem dois, dois suportes né, mas, pelo menos deu certo galera, hum, não deu para healar ele, vamos lá, sempre procurando avançar a cabaça também, para tirar a galera de posição, vamos lá, vamos avançando aqui, o certo é o Rooks está avançando na frente, mas não é já avançado, a cabaça é boa também galera, eu sei que tem alguém ali ó, a gente pode jogar ela e dar um dano, apesar que o, o indinho ele sai, ele consegue sair, porque a escudeu é chata, vamos usar o Free, sempre que usar o Free galera, tem a cabaça para você usar, me heal, 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 boa, ele conseguiu me healar, jogou muito, quase que eu morri, vamos lá, eu healei ele, vamos aqui, Vão devolver o rio, né? O problema é que o Drogo tá livre aqui, né? Mas não tem que matar ele Vamos lá Sempre procurar, galera, quem tá com menos vida Apesar de você estar sempre perto do seu tanque, né? Mas sempre procurar quem tá com menos vida E dar a prioridade dessa skill pra ele Nossa senhora Corre Agora eu vou ter que usar cabaço e nin Não, vou usar avançada Porque o Rooks ultou Oh, boa Conseguimos ganhar Sempre poder usar skill, galera Quem tiver com menos vida Talvez eu tô falando um pouco rápido Porque, como a galera sabe Eu não... Tem vezes que eu acabo não falando O próprio jogo fala por si Eu não peio, eu peio Sempre, galera, procurando pra Refugo e Cronos Refugo pra diminuir o dano recebido, né? Aqui, não sei se a galera sabe Vamos ler aqui Dano recebido por ataques diretos, né? Que reduz 20% Sempre pra usar na Cronos Pra reduzir a recarga de todas as suas habilidades Pra um suporte Pra um Bomb King, galera As cartas que eu aconselho usar São essas duas São cartas muito boas, né? Eu não vou focar a agressão, galera Porque... Apesar de nosso time tá forte Eu vou ter que ficar em volta Do Groover e do Rooks Mas poderia estar usando sim Se o seu time tá ganhando, sei lá De disparado Se tem confiança Não Nós não vamos morrer Aí sim, você pode usar Não tem nenhum problema Agora o Rooks, coitado Ele foi sozinho ali Acabou morrendo E eu vou morrer E lá que o amigo Jogou uma cabaça ali O ataque deles em áreas É muito bom Vamos ver se eu consigo dar um dano Vou jogar a cabaça ali Vê lá o menino aqui Deu um stun ali Mas eu vou acabar morrendo Consegui dar um stun em um Sai do outro Fui tentar ajudar Lutar E lá O Groover Consegui A Yves Nossa, essa Yves tá lenta Olha Batendo a ilusão Galera, uma dica e o Dora Que o Endin fica aí Ataca dos lados Ele não vai muito longe A Yves ali caiu no bait da ilusão Nossa, não deu pra rilar o Endin Ainda vou morrer Olha Conseguindo matar todo mundo Tá foda, galera Ganhei o primeiro half ali Até fácil Consegui me empurrar Agora defender Não tá conseguindo mais não É que foi morrendo por um O Rooks acabou rodando Rodando muito rápido Aí complicou Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Retomar o game Vamos ver que agora Defendendo, galera Sempre jogando a cabaça Avançado Tirar a galera de posição Nossa, como que eu tomei isso? Tava super longe Vamos lá Vamos healar aqui Os minis Estão disponando Eu tenho free, galera Eu vou segurar um pouco Nossa Eu vou ter que usar a cabaça Eu não queria usar Porque Eu queria healar Usar a cabaça Na hora que eu voltar Aqui Mas não vai dar não Nós estamos tomando Muito dano O Drogos dele Tá livre Livre, livre O cara tá jogando bem E tá fazendo o que ele quer Jogando todo mundo Pra cima O problema de ser Tá no hour É muito difícil Boa O plano de derrubar ele Vou ficar perto do carrinho Aqui Tô quase com ult Eu não sei se eu seguro a ult Ou se eu ulto E o conselho que eu dou Galera Vai ultar Joga a cabaça Antes e ulta Viu onde a cabaça vai cair E ulta pra galera Correr em cima Do rio da cabaça Esse é o conselho que eu dou Vamos espanar as skills aqui Vou ficar com a cobrinha Beleza Isso é bom E é ruim Galera Talvez você fique sem skill Nossa Nossa Aí ele jogou muito Segurou a ult Só que eu acho que o Rooks Não poderia ter ultado aqui não Pra gastar ult Estava tudo recuado Eu acho que foi até bobeira Ele ter ultado ali Ele podia ter guardado a ult Pra nós reposicionar no portal Deu certo galera Segurar a cobra guspideira Quase rodei né Mas deu certo Eu não vou ultar então galera Vou segurar também Acho que não tem porque Eu ultar por enquanto Quero ultar no portal né Como eu falo Sempre tá fazendo objetivo Ultar sempre no portal Mata esse cara gente Você ao vivo? Ah não O Gourver matou Vamos lá Eu tenho ult E nesse mapa Pelo menos É fácil de se ultar Não tem onde a galera sair Eu vou jogar a cabaça E ali ultar Se a gente tivesse Combar a ult também O menino aqui Gastou a ult à toa Não sei mais Eu acho que ele deu bastante dano Pra Yves conseguir matar né Alguém Não sei se eu pago Se cura quase final de vida Mas se segundo Quando estiver fora de combate Ah roubo de vida é bom E esperar pra upar de novo O refugio né Vamos lá Tem ult galera Vamos ver se eu consigo encaixar Uma boa ult Nesse mapa aqui Não é tão difícil Porque o portal é fechadinho A galera fica junto Então creio que não vai ter Muito problema Vamos tentar aqui Eu vou chegar e ultar Eu acho que o Drogo Não tem mais ult Vamos ver A Yves tem ult O Xanlin tem ult O Indin né Eu gosto de chamar de Indin Vamos ficar aqui O problema é o menino ali Se eu não conseguir rilar Nossa Indin Eu não quero gastar ult à toa Esse é o problema Agora não tem como Não tem como a gente dar a cara ali O Rooks lutou Tentei fazer alguma coisa Mas o Drogo tá em cima de mim A Yves também ultou Mas eles tão jogando bem O problema é que o Rooks chegou e ultou E o nosso Rooks do meu time Ficou meio que parado Ai galera Nós não vai conseguir com esse pontinho não Aí nós foi rodando um por um Aí ficou foda A gente insiste em pegar ele né galera Eu não acho ele um tempo tão forte Se fosse um Baric Eu acho que a gente Poderia estar até melhor no game Pra ser sincero Aí os três Um flanco E um dano dele Tá segurando o game né Não é nem o Rooks do outro time Se você for parar Pra analisar É um dano O Indin O Androx Então não tá tão difícil assim Só esconde né Não tem muito o que a gente fazer Peguei a cabaça na cara da Yves Aconselhável jogar também na cara da Yves Pode jogar Ai roubou meu kill Vamos lá A gente tá devolvendo o carrinho Boa Rapaz o Indin tá dando muito dano Eu não peito de longe Galera Vai matar ele de novo Acho que esse cara não vê a ult Do Drogo Não é possível Toda hora que o Drogo luta Mata ele parado É um conselho Quando eu dou galera Sempre vai Perto pra você dar os ataques Beleza Você pode tomar um dano considerável Da menina do Champion Mas é melhor você bater de perto Do que de longe A range dele não é tão boa Lógico Não vai fazer o que eu fiz aqui agora De pra cima Que nem um demente Aí eu vou rodar Mas assim De procurar sempre estar perto Sempre perto Acho que eu demorei pra sair Se eu tivesse saído Eu não tinha morrido Sempre procurar estar perto Pra você bater Que o dano seu Você vai acertar melhor as skills A cabaça mesmo Você pode jogar na cara de alguém Igual eu joguei na cara da Inga Que ela era pulando E a chance de você matar É muito grande Então vamos lá Vamos tentar Ficar perto O Indin tá longe ali Sempre tá perto Jogando a cabaça ali O Groover platou Aqui no meu ponto de vista Eu tô pra Pra nada Eu acho Mas enfim Deixa o cara jogar O Indin tá lá em cima Tem que jogar a cabaça Pra ele se reposicionar Mas não deu Vira aquele look Sutar rapaz Joguei a cabaça Como vocês podem ver Deu um dano considerável Ó a praia de kill galera Olha Fui de sedento ali Não consegui matar Pelo menos É que meu time tava lá No carrinho Eu falei Agora eu mato esse cara Tava chato já Pelo menos conseguimos segurar Ver se a gente consegue o portal Consegue fazer De um objetivo maior Bom que o Rooks Dele já gastou a ult Pelo menos isso Vai ser bom A Ivy tem ult de novo Eu tenho ult O Rooks tá quase com ult Se ele não conseguir morrer Tá bom Ver se a gente consegue ganhar Eu não encaixei uma ult boa Aquela hora Porque eu tive que o Tabank No desespero mesmo Pra segurar Aí ficou complicado Vamos lá Vamos falar pra Ivy O tá aqui no portal Vai ficar melhor pra gente Chegar voando tá Dar gelo E depois nós se vira Falou ok Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero ganhar esse game Quero ganhar Maldamba As vezes que eu joguei no competitivo Galera Eu não tava de Maldamba A maioria joga de Bomb King E de Ing Mas agora eu vou trocar Porque Eu tô jogando mais de Bomb King A Ing tá um pouco nerfada Bastante Porque Principalmente As habilidades dela De novo ele vai tomar ult Galera Mas pelo menos ele tomou E a galera já morreu O problema A Ivy vai morrer Ela não pode morrer A menos ela lutou Eu não vou ultar ainda Não tem porque eu ultar Não tem ninguém Vamos ficar aqui com o Groover Tentar dar um dano Ser chato Vou ultar galera Errei a ult Nossa senhora Errei a ult Eu não sei se eu errei Ou se pegou em alguém Nossa Sem vida nenhuma Eu vou me curar aqui Não adianta eu ir pra cima agora E o Rooks ultou Vamos rilar ele aqui Coitado E entrar na frente galera As vezes Eu meio que me suicido É Pro meu tanque mesmo O cara tava sem vida ali Agora o Drogotou E a galera jogou bem O Androx foi pra cima O Groover foi pra cima Quem ultou foi o Androx E se você puder morrer galera Pra salvar o seu tanque Olha que a hora Tava acabando o shield Do Rooks E ele ia morrendo E como eu entrei na frente E tomei um dano Pra segurar um pouco O dano Isso é bom Você ajuda o time também Talvez você morra Eu não vou negar não Mas O importante é o seu tanque Ficar vivo Vamos esperar aqui A jogada do Drogo Pra gente ver as kills Vamos ver A alternativa agora Do meu ponto de vista No competitivo Eu não vou jogar mais de ring Porque ela tá bem nerfada Se um Vickr Pegue ela com 10 balas Ele mata ela Foi aquela que me matou O time inteiro Então acho que A outra saída Eu vou jogar de Groover Que é muito bom também O de Maldamba Eu acho o Maldamba Ainda melhor Pelas skills Vamos lá Vamos ver Que a recompensa Ganhando recompensa Acho que eu vou Opa Opa Mas ganhou um ourinho Tá bom já Melhor sequência Maior eliminação Maior eliminação Vamos lá galera Eu matei 18 O Maldamba Ele também mata Como se fosse uma ring Como eu falei A ring tá nerfada galera Ela matou 8 Então é complicado Tá complicado jogar de ring As ilusões Tá caindo fácil A ring perdeu o HP Também Tá muito fraca O heal da ring Também perdeu Foi nerfado Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Falando sobre isso Mas eu vou ficar por aqui galera Esse vídeo também De como jogar Espero que vocês tenham gostado Deixa um like aí Mais tarde vai ter live Beleza É isso aí galera E fui Um abraço aí pra todo mundo Tchau 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 Tchau